Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Cumprimento a todos na santa parte do Senhor. Hoje nós vamos estar fazendo aqui um requeijão, né? Já fiz um dia e postei, mas vou estar fazendo outro hoje. Hoje vou estar fazendo um mais pequeno, apenas uns 8 litros de leite. É só pra nós aqui mesmo. Vou mostrar pra vocês como que eu faço passo a passo, tá bom gente? Então pessoal, aqui tá o leite. Tem dois dias que eu deixei ele aqui na panela fora da geladeira. O requeijão a gente não usa coalho, né? Pra coagulante, igual o queijo. Aí vou... Do jeito que tá aqui, olha. Eu vou levar no fogo, né? Pra ele dar uma esquentadinha. Não pode ferver. É só pra dar uma esquentadinha, tá bom gente? Vou levar lá. O cheiro de coalhar é bom gente. Coloquei aqui no fogão já. Aí vamos deixar... Na mesma panela que eu coloquei pra ele coalhar, eu já levei no fogo. Aí deixar aqui ele esquentar um pouquinho. Pra começar a levantar a fumaça, a gente desliga. Então gente, já deu uma esquentadinha aqui. Ele começa a separar assim, ó. Aí o soro começa a separar, né? Agora a gente vai coar. Fica aqui com o copo aqui. Olha. A gente vai tá coando agora. Vou coar nessa vasinha aqui. Era bom o pano, mas não achei o pano ali. Vou coar aqui, tudo direitinho. Fazer coar todo aquele leite lá, né? Aí eu volto e mostro pra vocês como que eu já tiver terminado de coar aqui. Prontinho, gente. Já escorri toda a massa aqui. Olha o quanto que deu. Vai render bastante, né? Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos voltar ele pro fogo. E vamos tá lavando essa massa com leite. Só pode ser com leite, tá bom gente? E tem que lavar, porque senão ele vai ficar ardido. E não vai ficar bom. Coloquei aqui no fogo e coloquei o leite. Só que não deu. Aí eu vou colocar mais um pouco. Não pode ser o leite fervido. Eu vou lavar duas vezes. Aí tudo que der uma esquentadinha aqui. A gente volta e coa e lava de novo. Pra não ficar ardido, tá bom gente? Aí eu vou fazer esse processo aqui. Vou esperar esquentar um pouquinho. Vou coar de novo. E vou voltar de novo aqui pro fogo. Aí eu não vou gravar tudo, senão o vídeo fica muito grande. Então gente, já estou aqui na minha segunda lavada. E aqui ele já começa a dar liga, ó. Já começa a pegar uma consistência. Aí pra você ver que tá bem limpo já. Já tá com o leite, já tá com o espectro de leite, tá vendo? Não tá mais parecendo soro. Porque se não lavar direito, não fica bom. Aí já tá dando a consistência aqui, tá vendo? Já lavando. Agora eu vou escorrer ali de novo. A gente tá voltando o fogo agora, já pra fazer o requeijão. E a gente amassa pra poder fazer o requeijão. Enquanto que ela termina de escorrer bastante, eu vou tá fritando a manteiga. Essa manteiga foi tirada do leite durante esses dois dias que ela ficou coalhando. Aí todo dia eu fui lá e tirou aquela gordurinha de cima, né? Aí nós vamos fritar. Quando tiver pronta, a gente vai e coloca a massa. Vou colocar aqui na panela aqui. Já vou tô colocando o sal também. Só um pouco de sal que eu vou colocar. Aí depois a gente prova. Se não ficar sem sal, a gente coloca mais. Se você quer usar a manteiga comprada, pode usar. Mas assim fica mais saboroso. Aí a gente vai deixar aqui secando. E fritar até virar aquela manteiga amarela. Fritada aqui na nata, né? Já tá ficando amarelinho. Já pode tá colocando a massa. A massa tá aqui. Dá uma embaçada aqui. Gente, já dói na fritura aqui. Já deu um cheiro tão bom. Olha. Vou... Vou pausar aqui pra me mexer. Agora é só ir mexendo até dar o ponto, né? A massa cozinha aqui. Como que não é muita massa, aí fica fácil da gente tá mexendo. Gente, já tá quase pronta. Olha como que já tá bem cremoso. Olha. Tá bem cremoso já. Gravando sozinha, gente. É mais difícil, olha. Que maravilha. Né? Vou deixar pra mais uma cozida. Se você puder sentir o cheirinho. Muito bom. Gente, já ficou pronto. Olha. Eu vou colocar nas forrinhas ali. Não tá quente, né? Senão depois a gente nem consegue. Olha, que maravilha. O cheiro tá maravilhoso. Perfeito, né, gente? Olha. Como que tá a liga. Gente, eu vou colocar nesses potinhos aqui mesmo. Que a gente coloca por no pote, outros doces. Pode dar o formato. É pouco, né? Então, acho que dois ou três dá. Vai dar só dois potinhos, gente. No caso, deu meio quilo de requeijão. Bastante requeijão. Porque foi pouco leite. Então, gente. Então, esse aqui. É mais de meio quilo. Vou deixar esfriando aqui. Quando tiver frio, eu vou tirar daqui e mostro pra vocês. Pessoal, já tô meio esfriado aqui, né? Vou tirar daqui. A mesa tá limpinha, tá, gente? Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é grude. Não é sujeira não, viu, gente? É daquele fundinho lá que queima. Então, olha. O Vitor tá limalinando ali. Por isso esse barulho. Vitor. Aí, pessoal. Esse é o requeijão. Esse aqui é o mais pequenininho, né? Do restante que sobrou. Mas, como vocês podem ver aí, é bem fácil. Tipo assim, dá um pouquinho de trabalho, né? Mas, é bem fácil de fazer. Fica um pouquinho caro. Mas, o sabor, né, gente? Olha. Tá bem consistente. Minha mesa tá limpa, tá bom, gente? Olha. Já tá meio quentinho. Olha. Que delícia. Maravilhoso, né? Hum. Perfeito, gente. Perfeito. Espero que vocês gostem. Vê esse vídeo e tem o final. Deixa um joinha. Curte, compartilha. Para estar me ajudando. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo.